Cala a boca seu jogador de futebol, seu café da manhã e suco, você finge ser a perla, mas uma só uma farsa, você fica nervoso quando recebe a bola na frente do gol, e acaba chutando a bola pra fora, você tenta driblar, mas é facilmente desarmado pelo zagueiro, você perde tanto gol que chegar a ser triste, seu amigo te xinga de ruim e você fica com raiva, mas seu amigo está falando a realidade, você antecipa a bola e o zagueiro tira, você é um fracassado no futebol, é fracassado na vida, você chega em casa a mente pra sua família dizendo que fez vários gols e depois vai para quarto e fica chorando dizendo que ruim, deixe de ser otário vai trabalhar, seu fracassado. Obrigado.